É sucesso, toca aqui, caçador de mim, Milton Nascimento, na pista do sucesso, gratidão pela sua companhia. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta, nada a fazer, senão esquecer o medo. Abre o peito, a força numa procura, fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta, nada a fazer, senão esquecer o medo. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, E me faz sentir, eu caçador de mim. Gratidão! Música 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 Legenda Adriana Zanotto